Olá, eu sou a Sinkster do Fotodicas Brasil e você está assistindo a série 100 dicas de fotografia. Essa é a dica 22, uma dica sobre Lightroom. E você vai aprender como deixar um céu comum com esse resultado aqui em poucos passos. Eu estou usando a versão 2015. Eu estou aqui no meu módulo Revelação e aqui no básico, o primeiro ajuste que eu vou fazer é aqui nos meus realces. Eu vou colocar eles em 100% para poder puxar a luz das estrelas. E aqui em brancos eu vou ajustar. Se eu puxar tudo, ele vai ficar completamente branco. Então eu não quero. Então eu vou puxar mais ou menos a metade, 50. Você tem que ficar atento não exatamente a quanto eu estou puxando, mas o que eu estou fazendo. Que é o que você vai repetir para colocar no seu céu. Então o máximo de realces possíveis e a metade mais ou menos de brancos. Agora no preto eu vou puxar um pouco para a esquerda, para poder escurecer, para dar mais contraste com as estrelas. Então vou puxar aqui mais ou menos, menos de 80. Nesse caso dessa foto, que é uma foto comum, feita numa câmera sem profissional e com uma lente de kit. Feito isso aqui, eu já tenho um resultado já interessante, já deu uma diferença. Eu agora vou aqui no meu balanço de branco. Vou puxar essa temperatura aqui para o azul, né? Para dar uma coloração mais de céu, né? De noite, como a gente está acostumado a ver. Eu aqui vou puxar um pouquinho. Nessa aqui eu vou puxar até 27. Então ficou menos 27. E também vou puxar um pouquinho para o verde, para equilibrar essa cor azulada. Nesse caso, menos 23. Um pouquinho menos. Não, menos... Menos 19. Pronto. Vamos lá para o antes e depois. E a gente já começa a visualizar um céu estrelado aí. Eu agora vou usar a presença aqui, que é a claridade. Se a gente bota tudo para a esquerda, fica tudo suave. Mas a gente quer trazer mais presença, né? Para o nosso céu. Então a gente puxa um pouco para poder ter mais destaque nessas estrelas. Só fica atento, se você puxar muito, você vai ter muito ruído, dependendo da imagem. Eu aqui, nesse caso aqui, eu vou puxar só até uns 35. Pronto. E agora, ainda na coloração, eu vou puxar um pouco mais da saturação. 30, 35. Você já tem o resultado, ó. Vamos lá de novo. Já bem diferente, né? E agora, para dar os ajustes finais, eu vou aqui em curva de tons. Nessa curva de tons, eu vou continuar puxando as estrelas e mexendo na parte escura para dar esse destaque. Então, aqui em realces, eu vou colocar em 100%. E nos meus claros aqui, eu de novo vou até a metade. Nesse caso, 50. E aí, eu vou puxar um pouquinho das sombras, né? Diminuir um pouquinho para dar esse contraste de céu. Vem aqui. Menos 36. 35, 36. Olha a diferença só da curva de tons. Antes e depois. Então, a gente já tem um resultado bem interessante. E para dar um toque final, nessa foto aqui, que ficou com bastante ruído, eu vou diminuir um pouquinho esse ruído. Então, eu vou lá embaixo, em detalhe. E aqui, eu só vou tirar o ruído. Vou aumentar a luminância um pouquinho também, para não perder muita resolução. Só 15. E a cor sim, né? Como é muito colorido, eu vou tirar bastante do ruído da cor. Para mim, está excelente. E esse é o nosso resultado de antes e depois de um céu comum, feito em uma câmera comum, com uma lente de kit. Pode ter esse resultado em poucos passos no Lightroom. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like e o seu comentário. E se você quiser conhecer mais sobre o Lightroom, eu te convido a conhecer o meu curso de pós-produção no Lightroom. Acessando o fotodicasbrasil.com.br barra Lightroom. Te vejo na próxima dica. Vamos juntos! Acessando o fotodicasbrasil.com.br barra Lightroom. Acessando o fotodicasbrasil.com.br barra. Obrigado.